Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui no começo do vídeo pra lembrar vocês que tá rolando uma vaquinha aqui no canal. Pra quem quiser saber mais detalhes é só clicar aqui no link da descrição, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Tchau. 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 Esse barulho é a Kira comendo, gente. Que nó, né? Tchau. 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 Tchau.